Olá pessoal, eu me chamo Maria Carolina e hoje trago para vocês um pouco sobre a química no cotidiano, mais especificamente sobre a química do pão. Bem, o pão é tido como o alimento mais popular do mundo atualmente e tem a sua origem apontada para a Mesopotâmia, cerca de 6 mil anos atrás. O processo de fermentação do pão tem um registro de existir desde o ano 2000 a.C. Bem, esse é um alimento muito comum, muito presente na nossa alimentação, nosso dia a dia, mas como que ele é produzido? Exatamente qual é a função dos ingredientes, por que eles estão ali, qual papel eles desempenham, como ocorrem os processos e qual a importância de cada um deles. Bom, isso a gente vai falar um pouquinho na apresentação de hoje. Bem, primeiro os ingredientes, esses são os principais ingredientes, os básicos que são utilizados para a preparação dos pães. Temos os ovos, farinha de trigo, fermento biológico, nossa levedura, leite ou água, açúcar, sal e por fim, óleo, manteiga ou margarina. Bem, dentre esses ingredientes que foram listados, os principais que são os que nós vamos abordar hoje são a farinha de trigo, o fermento biológico, o açúcar e o sal. Primeiramente, a farinha de trigo. A farinha de trigo tem presente nela o amido, que trata-se de um polissacarídeo formado por moléculas de glicose que são unidas de duas maneiras diferentes. A levedura, ou seja, o fermento, consegue quebrar as ligações entre as moléculas de glicose do amido se alimentando desse açúcar. E através da alimentação, digamos assim, desse açúcar, ocorre a fermentação em que tem a obtenção da energia. Portanto, os levedos, eles também obtêm glicose por meio do amido. O segundo ingrediente é o fermento biológico e, como acabamos de falar, ele serve para provocar a fermentação dos açúcares produzindo gás carbônico, o CO2. O alimento dos levedos na massa do pão é a glicose, a qual está presente tanto na farinha de trigo quanto no açúcar. O tempo ideal para o trabalho das leveduras é de aproximadamente uma hora. É por isso que quando a gente cozinha, quando a gente faz alguma receita, principalmente massas em que levam na sua composição fermento biológico, é indicado no modo de preparo esse tempo de descanso da massa. Esse tempo, ele é fundamental para que ocorra, então, a fermentação das leveduras para que elas possam consumir esse açúcar e produzir o gás carbônico, o CO2. É importante também nos atentarmos para as condições apropriadas às quais o fermento biológico tem que estar submetido para que ele possa funcionar, para que ele possa ter o seu rendimento o máximo possível. As leveduras ou levedos do fermento biológico, eles se proliferam em condições apropriadas, como uma temperatura cerca de 30 graus Celsius e na presença de nutrientes para eles. Então, é importante que tenha uma temperatura relativamente alta e que tenha alguma fonte de nutriente para que o fermento possa, então, se alimentar, trabalhar e produzir o gás carbônico. O terceiro ingrediente, então, é o açúcar, que trata-se de um disacarídeo formado pela união de glicose e frutose. As enzimas dos micro-organismos rompem as ligações entre a glicose e a frutose do açúcar, obtendo a glicose livre, da qual se alimentam e realizam a fermentação, formando gás carbônico. Ocorre durante o processo a formação de bolhas de ar, e são essas bolhas de ar e gás carbônico que se expandem e tornam possível o crescimento do pão. E o nosso quarto e último ingrediente que teve destaque hoje aqui na nossa apresentação é o sal. E por que adicionar o sal numa massa? Mesmo que seja um pão doce, é acrescentar no sal. E por quê? Não é exatamente para garantir, para conferir um sabor à receita, ao pão, mas sim devido à sua composição. O sal, mais especificamente o cloreto de sódio, que contém os seus íons Na⁺ e Cl⁻, que são os íons de sódio e cloreto, eles são indispensáveis para que ocorra uma maior aproximação entre as cadeias de proteínas, contribuindo assim para a formação de uma massa mais forte e menos pegajosa, uma massa menos grudenta. E bem, quando se fala a respeito de pães, se pensa nos processos, se pensa em questão de sovar a massa, do descanso em que ela precisa ser submetido e, por fim, o seu cozimento. Mas qual a função de cada um desses processos? Bem, primeiramente, a sova da massa, ela serve para quê? Para ocorrer, então, a mistura dos ingredientes e a mistura dessas proteínas, que estão contidas ali nos ingredientes, elas vão se dispor em camadas que envolvem os grânulos de amido e conferem à massa do pão a sua consistência característica. Por isso que é tão importante sovar a massa muito bem durante o seu processo de produção. O segundo processo é o descanso. É durante o descanso que ocorre a fermentação. Durante esse processo de fermentação, ocorre a decomposição dos açúcares com a liberação do CO2. É a formação de bolhas de CO2 aprisionadas na rede de glúten que faz com que a massa cresça. E, por fim, temos o cozimento. Durante o cozimento, ocorre a reação chamada reação de mailar, que é a responsável pela coloração de dourada a marrom e do característico aroma de tostado, que são encontrados em produtos como cervejas escuras, chocolate, café e carnes. Bem, aqui trago para vocês outros ingredientes que podem ser acrescidos à receita e à função de cada um deles. Porque lá no início eu citei sobre esses três também, se não foi abordado durante o processo, qual a função desses ingredientes. Esses foram listados como os ingredientes secundários à receita. Porque nem todas as receitas, principalmente as padarias ou os grandes comércios, muitas vezes eles não utilizam todos esses ingredientes, até por uma questão de custo. Bem, dentre eles, então, falamos sobre os ovos, o leite e as gorduras. A função dos ovos é de produzir espumas, de emulsificar os ingredientes, facilitando a ligação entre esses ingredientes, garantindo textura à massa e várias outras funções também. O segundo ingrediente é o leite, que serve para retardar a fermentação e melhorar a coloração e consistência de algumas massas. E, por fim, terceiro, é a categoria das gorduras. Nelas estão presentes a margarina, a manteiga, óleo, azeite, banha, dentre outras gorduras de origem animal ou vegetal, que podem ser utilizadas para melhorar a consistência do pão, conferindo, então, a sua maciez. E, bem, essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa apresentação. E, bem, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a química do pão, esse alimento tão presente na mesa dos brasileiros. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.